Música Foram inaugurados nesta segunda-feira mais de 7,7 km de faixas exclusivas de ônibus na cidade de São Paulo. Na Avenida Santo Amaro, Zona Sul, as novas faixas ficaram principalmente à esquerda da pista e são uma continuação do corredor de ônibus que existe lá. Os passageiros de ônibus aprovaram a iniciativa. Acho positivo, que é melhor pra nós. Por quê? Ficar mais rápido? Ficar mais rápido pra gente chegar no serviço. O eixo da Avenida Santo Amaro, Túnel, Takeharu, Akagawa e Avenida São Gabriel ganhou hoje 1,2 km de faixas. Música